Oi, amores! Sejam bem-vindos. Eu sou a Léo Áquila, a Leonora. Esse vídeo traz uma carga de emoção muito grande. Faz sete dias que a Fernanda Jung, essa jornalista maravilhosa, essa atriz maravilhosa, se foi. A gente faz votos de que ela esteja realmente com Deus. Hoje teve uma missa de sétimo dia dedicada a ela. Eu estive presente e, sinceramente, eu saí de lá muito emocionada. A mãe dela deu um depoimento muito lindo, que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas também esteve presente a Marisa Hort, que chorou a missa inteira. Eu não sabia que elas eram tão amigas. Eu também vi lá, que fez até um depoimento tão emocionante, tão incrível, a nossa rainha Rita Lee. A Astrid Fontenelle marcou presença, mas, olha, gente, não deu nem pra conversar com essas pessoas. Porque todas elas choravam tanto. A Astrid chorava tanto. Ela estava tão inconsolável que a gente não tinha condições. A mãe dela, a mãe da Fernanda Jung, mesmo abalada, se dizendo muito fraca, educadamente, elegantemente, sentou e bateu um papo comigo sobre a filha dela. O coral também, maravilhoso, gente. Eles cantando Ave Maria. Olha, foi impressionante. Prepara o seu coração e que esse vídeo seja visto como uma homenagem a essa pessoa, como foi dita lá mesmo, né? Única e insubstituível, Fernanda Jung. Forever Jung. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu consegui ter um pouquinho da minha filha Eu consegui falar coisas que eu jamais pensaria Porque ela me ajudou Ela era forte Ela era uma criança muito esperta De quem sempre quis ser uma escritora Eu quero falar que vocês nunca esqueçam dela Por favor, não esqueçam Fernanda Bang para Sempre Little Little Bigada gente A gente quer desejar todo o sucesso do mundo pra você que Deus te dê muita força, porque não é fácil perder uma filha foi muito comovente o seu depoimento nós estamos todos muito emocionados é uma mãe, a gente sabe disso, e que nós estamos todos vibrando por você muito difícil, mas eu consegui consegui com a força dela eu tenho minha família que ela deixou minhas netas, minha filha Renata o marido, meu marido enfim, vamos ter que ter continuar, Fernanda um dia talvez, quem sabe Fernanda, você está viva pra sempre, né obrigada, que linda emocionante mesmo, viu, quem esteve presente viu que foi assim, uma misa que não faltaram lágrimas e muitas emoções rendeu muitas homenagens e eu saí de lá apaixonada por toda aquela energia, por todas aquelas pessoas, pelo coral, pela igreja que a própria Fernanda ajudou a restaurar uma igreja de 120 anos e tão nova, tão linda tão aconchegante, tão moderna graças a pessoas como a Fernanda que foi uma das patrocinadoras da restauração dessa igreja parabéns, Fernanda Deus abençoe você onde quer que você esteja e como sabemos exatamente que todos nós iremos até breve viu